Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou tentar esclarecer para vocês uma dúvida sobre a cápsula do Prime que sumiu e vou explicar o que efetivamente aconteceu. Basicamente é o seguinte, aquela cápsula do Prime Game que apareceu no dia 27 de outubro era na verdade a cápsula de novembro. Essa cápsula de hoje, do dia 30 de novembro, ela é a de dezembro. O que a gente não teve foi a cápsula do Prime de outubro. Então, essa cápsula que você resgatou hoje mesmo, ela vale por dezembro. Então, basicamente é isso. A primeira cápsula foi de novembro e essa segunda cápsula de hoje é a cápsula de dezembro que a gente está resgatando no dia 30 de novembro. É um pouco confuso, mas basicamente é isso. A gente não teve cápsula de outubro e já conseguimos resgatar a de novembro e a de dezembro. A próxima cápsula do Prime vai ser a cápsula de janeiro e ela vai funcionar da seguinte maneira. No dia 30 de dezembro, é provável que a cápsula de dezembro fique indisponível. Essa que você resgatou hoje mesmo. E quando isso acontecer, a cápsula de janeiro vai ficar disponível para você resgatar. Então, no dia 30 de dezembro, é provável que vai chegar a cápsula do Prime do mês de janeiro. Beleza? Essas são as informações que eu queria trazer para vocês. Não tivemos cápsula do Prime em outubro. O que tivemos foi a de novembro, dezembro e a próxima que vai ser de janeiro, chegando no dia 30 de dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!